Aqui jogando The Sims 4, continuando a nossa série da Luna e do Dom Juan. Luna não foi trabalhar, gente, tá toda produzida aqui no vestido, na sandalinha. Enquanto isso, Dom Juan ainda tá no trabalho, né? No trabalho, gente. E quando ele chegar, ele vai ver a Luna vestida como essa gata aqui que ela tá. E você sabe que Dom Juan, né? Dom Juan é enxerido, gente. Ele humilhou ela enquanto ela tava vestida de cachorro-quente, só que agora ele vai ficar louquinho quando ver a Luna com esse vestidinho aqui, ó. É isso aí, Luna. Tá arrasando, querida. Tem visita? Ó, quando a Luna tá acordada, gente, não tem nenhuma visita aqui. Nenhuma visita. É o trabalho do brasileiro, é assim mesmo. Tá se sentindo paqueradora sozinha. Olha, esse livro dela aqui, gente, deve ser de alguma coisa, viu? Precisamos comprar um painel de habilidade, gente. Vamos comprar um painel de habilidade aqui pra completar essa tarefinha. Deixa eu ver... Eu não consegui encontrar nada aqui, gente. Vamos ver se a gente consegue... Comprar aqui alguma coisa pra botar nesse painel aqui, gente. Pintura de paqueradora. Vai lá, querida. Aprendeu o subnível e uma habilidade criativa. Ela terminou a pintura, gente. Olha que lindo, ficou até bonitinho, hein? Olha, vender pra colecionador por 58 simoleses. Que isso, uma pintura tão bonita dessa. Como é que pode? Ela pagou 75 pra pintar, vai vender por 58, vai ter prejuízo. E até agora, nosso querido, não chegou do trabalho. Tá bonito, né, minha filha? A sua pintura tá bonita. E aí, vai querer vender uma pintura dessa? É o jeito, né? Pra não ficar tão... Pra não ficar tão manjado. Vitor Monteiro, conhece ninguém a mulher pra ela viajar. Coitada, gente. Pediu uma pizza, né, querida? Peça uma pizza, quer mais jogo. Vamos pedir uma pizza, gente. Gente, eu não tô conseguindo contratar um serviço. Não, 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 não. Não é contratar um serviço, gente. Deixa eu pedir uma pizza. Pedir uma entrega. Vamos pedir uma pizza enquanto isso. Vai esperar o querido, toda gata, vai pedir uma pizza. Beba sua água, beba, pra você ficar tranquila. Ela vai beber uma água, pedir uma pizza e ainda vai convidar alguém. Vai convidar alguém pra passar um tempo com ela. Vai convidar alguém, gente. Eu acho que ela não conhece ninguém. Como ela vai chamar alguém? Ela só conhece um Vitor, gente. Não sei nem onde foi que ela conheceu esse Vitor. Mas vamos convidar ele só pra passar um tempo, né? Convidou e vai tirar uma foto. Vai tirar uma foto pra postar no seu Facebook, querida. Tire. Tire uma selfie. Muda de pose, muda de pose. Muda de pose. Vamos ver se nosso convidado já chegou, nossa entrega. Ai, meu Deus do céu. Por que a minha câmera tá assim? Ó, o querido já chegou aqui, minha filha. Recebe a pizza, senão você vai ficar sem. Nossa pizza já chegou. Nosso convidado não chegou ainda. Vamos aguardar. Gente, quem não chega desse trabalho é o Dom Juan, querido. Quem não chega é ele. Obrigado, moço. Se eu tivesse mais dinheiro, meu filho, eu pedia, eu dava um desconto pra ti. Ai, o menino tá aqui já. O moço. Ô, sentou na cama, quem é esse? Mal chegou. Vai falar mal da menina que tava beijando o Dom. O Dom chegou e foi direto pro quarto. Que isso, gente. Ah, tadinho. Sentou lá do outro lado. Vai no banheiro, querido. Toma uma ducha. Depois você vem, que o negócio aqui não tá bom pra você não, tá? Ela tá feliz, gente, pela primeira vez. E o Dom Juan ficou encantado de ver ela com vestida, hein? Ela viu que o Dom tava cansado, chamou todo mundo pra comer a pizza, né? Chamou todo mundo pra comer a pizza. Mas o Dom, gente, ele tá cansadaço. Cansadaço. Mas mesmo assim, foi lá comer uma pizza, né? E depois, gente, ele não aguentou. Ele vai dizer, vai confessar uma atração pela Luna. Porque ele não aguentou ver ela com esse vestido. Ele viu que tinha outro carinha num pedaço. Ele vai confessar pra Luna que sente uma atração por ela. Vamos ver como é. Gente, ela não gostou, eu acho. Tá se sentindo envergonhada. Vai, oferece uma rosa pra ela, Dom Juan. Dom Juan, não se intimida. Ofereça uma rosa pra ela, cara. Vai lá, diga do seu afeto. Ai, gente, não deu. Dom Juan tava morto de cansado, tentou dar uma rosa. Mas olha que fiasco. Realmente, ele tá de cara no chão com essa situação. De cara no chão. Levanta daí, querido. Reage. Levanta daí e reage. Ainda dá tempo. Você é o Dom Juan da situação, cara. Vá lá e ofereça uma rosa pra ela. Vamos ver se ela vai te desculpar por tudo. Depois de toda a briga. Oh, ela aceitou, gente. Aceitou. Vai dar um beijo. Gente, o outro só olhando. Olha isso. Mano, tá acontecendo. Depois de toda a briga. O que é isso, Dom Juan? Acompanha os novos capítulos dessa série, gente. Ela já gostava do Dom Juan, né? Cês sabem. Dom Juan vai dormir na cama. Dom Juan só dormia... Só dormia... No sofá. Mas hoje ele tava muito cansado. E quer dormir na cama. Vai embora, meu filho. Vai embora. Sai da cama. Manda ele ir embora. Manda ele ir pra casa da rua. Cara, tu é gente boa. Mas vai pra casa que eu tô muito cansada. Valeu, carinha. Valeu, tá? Boa noite.